Eu poderia falar em tantos outros lugares, mas eu acho importante a gente frisar o Minhocão, o elevado Costa e Silva, que agora querem trocar o nome dele, seja como for o Minhocão, aquele monstrengo construído no auge da ditadura, enfiado goela abaixo, e que hoje eu faço parte de uma turma que gostaria de vê-lo transformar-se com adaptações num grande parque. Agora, quando foi que essa ideia foi implementada de fazer a Associação Parque Minhocão, de criar um grupo de pessoas lutando para que o Minhocão se torne um grande parque? Foi vendo do Terraça Itália. Então, assim, eu associo o Terraça Itália e o Minhocão a uma estrutura só, que você, de cima do Terraça Itália, você vê aquele imenso elevado que tanto degradou aquela região e que hoje eu gostaria que ele se transformasse num grande parque. E é um lugar onde eu gosto de passear às noites de bicicleta e gosto de ir aos fins de semana e compartilhar dessa vibração que o paulistano tem de estar nas ruas. A cidade de São Paulo, ela tem uma vida para quem está preso no carro reclamando trânsito e uma vida para quem se liberou do carro e que está aí compartilhando espaço público, entre eles o Minhocão livre de carros. Então, o Minhocão, para mim, é um símbolo, é uma memória afetiva de uma cidade que eu não quero mais, que é a cidade para os carros, de uma cidade que está aí para ser reocupada pela população, com segurança, com cidadania, com discussão, com apropriação mesmo de um espaço público. E também, uma coisa muito importante, que ele se transformando num parque, ele vai ser fruto de uma grande mobilização da sociedade civil em prol de uma coisa melhor para a nossa cidade. Então, o Minhocão, visto do Terrassa Itália, para mim, significa toda essa importância que o paulistano tem de ser um cidadão articulado, que se articula buscando coisas melhores para a sua sociedade, apesar de todas as dificuldades reinantes na cabeça da classe dominante, que acha que a cidade de São Paulo é só para quem está nos carros.